O Altice Fórum em Braga recebeu os apuramentos para os campeonatos nacionais de clubes de atletismo de pista coberta, em simultâneo com o Pombal. Como elemento de organização, o presidente da Associação de Atletismo de Braga, Manuel Pacheco, explicou no que consiste esta competição. Esta é uma competição que visa apurar os clubes que vão participar depois na 1ª, 2ª e 3ª divisão, portanto há uma fase inicial de apuramento, as 8 primeiras ficam na 1ª divisão, vão competir entre si na 1ª divisão, o 2º grupo do 8 na 2ª e o restante de 8 na 3ª. Portanto há dois locais de competição, que é em Braga e é em Pombal, por isso estamos aqui a fazer as nossas competições com os clubes que escolheram, optaram, participar em Braga, porque tem a ver também com a sua área geográfica, às vezes questões, opções técnicas, por vezes, mas sobretudo, sei, sou aqui em Braga, temos neste momento a competir, creio que são 18 ou 19 clubes. Na competição propriamente dita, destaque para Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga, que venceu a prova dos 3 mil metros femininos, nos apuramentos para os campeonatos nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, que decorreram em Braga e no Pombal. A atleta abracarense contribuiu para um resultado coletivo positivo, já que as equipas feminina e masculina do Sporting de Braga qualificaram-se para competirem na 1ª Divisão Nacional. Nos resultados gerais, as equipas masculina e feminina do Benfica lideraram a ronda no Altice Fórum em Braga. No entanto, em Pombal, as equipas de Sporting tomaram a dianteira da competição. Manuel Pacheco ainda explicou ao atleta como é que o apuramento é feito, tendo por base uma igualdade entre as vertentes da modalidade. O programa que temos aqui é o mesmo programa que está em Pombal, portanto, inclui todas as disciplinas da modalidade, e, portanto, digamos que há uma igualdade, digamos assim, em que o somatório dos pontos, portanto, o 1º lugar no salto em comprimento vale tantos pontos como o 1º lugar nos 200 metros, por exemplo. A fase final dos campeonatos nacionais de clubes de atletismo em pista coberta decorrem nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro, em Pombal. Tchau! 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 Tchau!